Salve, salve galera aí do canal, Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Hoje, pessoal, vou fazer um drible pra vocês, mais um drible do Serginho Paulista. A gente gravou um vídeo aí faz pouco tempo, o pessoal gostou muito, deixou nos comentários, faz mais outro drible dele, tal, 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 e aí eu vou fazer pra vocês, beleza? Rianzão, vem cá, Rianzão, Rianzão vai me dar uma força aqui. Rianzão, é nóis, mano, beleza? Tranquilo? Galera, antes da gente começar, deixar aqui as nossas redes sociais, né, Rian? Galera, seguir a gente aí, lembrar de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele like pesadão aí pra dar uma força pra gente, levantar o nosso vídeo aí, vambora! Tá bom? Bombar o canal! Acompanha a gente aí, beleza? Ruh, é nóis! Galera, vamos pro passo a passo agora então, hein? Seriam dois passos, certo? Primeiro é uma penteada aqui, depois um corte com o lado de fora do outro pé. Então primeiro, a penteada com a direita, procura pisar com a ponta do pé, não pisa com o pé todo, pisa com a ponta do pé pra você poder fazer a penteada. Fez a penteada aqui, certo? Primeiro passo. Lembra-te que quando você fizer a penteada, coloca o pé um pouquinho pra frente. Por quê? Porque a marcação vai vir desse lado, né? No caso você tá de costas pro gol. Então aqui, ó, um, usa o lado de fora, dois, beleza? Então, ó, de novo, um, dois. E aí você prossegue na jogada. Com a canhota no caso, você faz a penteada, um, ó, e com o pé direito você dá o corte, dois. Vou fazer aqui de lado pra vocês verem, ó, com a direita. Então fez, um, dois. Ok? Então você vai usar a sola do pé pra dar uma penteada e depois você usa o lado de fora do pé pra dar o corte, certo? Pé na canhota, galera, ó. Um, dois, beleza? Então são esses os passos. Rian, chega aí. Vou demonstrar aqui pra eles aqui, só pra eles entenderem, pra galera entender. Então a marcação tá daqui, pessoal. O que que eu vou fazer? Eu vou dar a penteada aqui, né? Como se eu fosse pra cima do adversário e vou usar o corte pra poder seguir e sair dele, certo? Vamos repetir aqui, ó. Então a gente faz um, dois. E aí você prossegue na jogada. Galera, nós vamos fazer alguns exemplos aqui, tá bom? Eu e o Rian. Fica atento aí pra vocês verem todos os detalhes, praticar em casa aí e arrebentar depois, beleza? É nóis! Bora, Rian! Rua! Rpa! Ria! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha, valeu Renzão? Galera, treina bastante aí, o drible é simples, não é difícil de fazer, mas você precisa executar ele bastante mesmo se você ganhar velocidade e enganar bastante o adversário. Porque se não, se fizer lento o adversário vai pegar, tá bom? Então, fica com Deus, abração, outra coisa, se tiver sugestão deixa nos comentários aí, que a gente vai gravando aí e vai vir muita coisa bacana por aí. Falou? É nóis! Fui!